E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e, no vídeo de hoje, eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 10. A dica é de como você arrastar a barra de tarefas para os quatro cantos da área de trabalho. Ela, por padrão, fica na parte de baixo, mas você consegue arrastar e posicionar em outros cantos também. Para isso, ela vem aqui bloqueada. Então, se você clica com o botão direito em algum espaço vazio da barra de tarefas, por exemplo, aqui, ele vai mostrar que a barra de tarefas está bloqueada. Está aqui ativada essa opção, está ticado em bloquear a barra de tarefas. Você pode clicar em cima dessa opção. Depois, você vai aqui na parte vazia da barra de tarefas e vai arrastar para onde você quer. Por exemplo, nesse primeiro momento, eu vou arrastar ela para o lado direito da minha tela. Então, eu clico e arrasto para o lado direito. Olha o novo posicionamento dela. Ela ficou aqui agora do lado direito. Quero arrastar e posicionar ela acima. Então, mesma coisa, posiciono aqui, procuro a parte vazia, posiciono e arrasto para cima. Olha onde ela foi agora. E, por último, aqui do lado esquerdo, eu também posso. Pego a parte vazia, clico e arrasto para o lado esquerdo. E para voltar ela com o padrão, você pode clicar aqui, arrasta e solta. Então, esse vídeo serviu para você entender que você pode posicionar a sua barra de tarefas para outros cantos. E também, se você deixar ela desbloqueada, você pode, sem querer, ter arrastado, levado ela para algum dos cantos e não sabia como ia voltar ao normal. Então, você escolhe, deixa ela onde você gosta, onde você prefere na sua escolha. Depois, você clica em cima dessa opção de novo. E aí, vem aqui em bloquear a barra de tarefas. Dessa forma, você não consegue mais clicar e arrastar e reposicionar a barra de tarefas. Beleza? Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!